E assim, num mundo em que a música se transferiu, primeiro da composição pra performance, depois da performance pra produção, de um tempo pra cá a música que se ouve mais é uma música de produção, né? E atender esses caras, ficaram em grandões também, né? E com as facilidades do... Tecnológico já mudou muito, porque era... Pô, Reinaldo Barriga era uma ciência, cara. O cara, tu falava com ele assim, tu achava, cara, esse cara não entende nada. Quando ele ia fazer som, velho, e ele tinha uma maneira de falar assim, não! Aí, putz, aí era legal botar um saxofone George Harrison. Saxofone? George Harrison não toca o saxofone? Mas ele tava vendo aquelas linhas, sabe? Cara, é cara que fez a noite, sim, com uma manha, legal. Ele convidou, já antes, três anos antes de gravar, era um garoto, a gente convidou o Manito, que era o saxofonista dos Incríveis, na música Segurança, faz uma citação de Ratatata, porque eu já tinha contado pra ele a minha relação com a música dos Incríveis, né? Era um garoto. Cara, e o garoto foi uma explosão. Cara, e tu sabe como é que aconteceu? Tu não imaginava que ela ia ser aquele... É, era uma piada. Cara, ninguém levava a sério o Jovem Guarda, cara. Nossa, o rock começou agora, nada teve antes. Era o papo da geração. E eu me lembro que na eleição, a gente tava apoiando o Brizola na eleição, e a gente ia tocar no comício do Brizola no interior. E os comícios do Brizola, cada coisa mais roots, assim, os outros partidos, cola, tudo superproduzido. O Brizola, cara, era muito roots, né? A gente chegou num lugar lá, começamos a tocar, acho que era aqui no interior do Rio. E eu tinha chegado, meu fretless tinha chegado no dia da manhã. Um Steinberger preto, tá na capa do Várias Variáveis, agora eu botei o braço no outro e ele tá amarelo. E eu disse, ah, vou levar o fretless, né? Levei e tocamos lá no comício. Comício, né? Numa cidade, um lugar super popular, as pessoas... Quem é novo não sabe, mas existia o showmício, né? Era permitido o artista fazer. Nesse caso, eu comprei isso mesmo. Depois nós fizemos, nós e Arthur Moreira Lima, outra coisa que me honra muito, a gente fez Curitiba, umas cidades, o Arthur viajava com o piano de carro. E pro Brizola também. Mas aí nós tocamos e era muito popular, muita gente ali não conhecia, a gente também, a gente tocou e acabou e, ah, o doutor Brizola não chegou ainda, toquem mais, toquem mais. E eu, cara, não sei tocar mais nada, né? E eu puxei, era um garoto. No fretless, num comício do Brizola. Fácil de tocar, algo assim, foi atrás, não sei o quê. E eu disse, cara, vamos gravar essa música, porque olha só... E teve uma reação das pessoas ali, ou não? Sim, sim. Você sacou que... Cara, daqui 400 anos, se alguém gravar um garoto, vai ser um sucesso. Isso é uma coisa meio Shakespeare, assim, não só pela história, mas que é super bem resolvida a música e tal. Não sinto o menor orgulho, assim, não é uma questão minha, o sucesso foi, é tudo da canção, tá na canção. Mas assim, mas pra gente gravar, se inseria no texto do disco Papo é Pop, porque Jovem Guarda nunca foi uma coisa muito bem vista, na época não era, mas... Bossa Nova é, Troficarias, Jovem Guarda é meio os caras que imitavam os americanos, né? Muito baseado em versões e tal. E eu, porra, vamos gravar, mas não vamos só regravar, vamos fazer uma capa, né? Exército 1, Exército Homem Só, entra ela e entra a contracapa, Exército Homem Só 2 e tal, a gente empacota a música, eu achando que Exército era grande música. Ela seria mais ou menos uma, olha que louco, assim. Mas, velho, foi um sucesso muito grande, assim. Quem não conhece o meu trabalho, quando vai postar foto, me vê no aeroporto, bate uma foto, porque alguém bateu também, bota e bota Era Um Garoto tocando, assim. Mas é uma música que eu não... É que nem Herdeu da Pampa Pobre também. Já é uma... Também é uma versão bem autoral, porque é uma música com uma letra forte, assim. E não é aquele cover que tu faz, assim, ah, uma música que é bonitinha. Não. Fazer cover de Era Um Garoto, na época, ela tinha que ser galo. E E Deu da Pampa Pobre também. Mas são músicas que eu, rapidamente, eu me desconecto delas, assim, por não ter escrito, sabe? Eu me sinto meio... Nunca me senti intérprete, assim, sabe? Eu me sinto meio... Não chega a ser síndrome de postor, mas nunca me senti... Aí elas não duram muito. Elas vão ficando fora do repertório, né? E o... Isso eu não sei se é verdade. Pesquisadores pesquisam. Eu acho que... Dá pra ver na linha do tempo lá, mas nunca tive saco de ver. Que é o arranjo de Eram Garotos Incríveis, tem uma guitarra de 12, e um baixo faz um glissando. Bum, 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 né? Eu acho que aquilo tem a ver com a gravação do Birds, de Mr. Tambourine Man. Que o Roger Magrini grava uma guitarra de 12, com arpejo, e o baixo faz o mesmo glissando. Eu não sei se é verdade, talvez, mas eu acho que tem uma influência ali. E na hora que eu pensei em gravar, e gravei, tudo isso estava misturado na minha cabeça. Um disco falando sobre pop, que tem... Gravar uma música de uma geração que foi super pop, e hoje em dia é meio menosprezada, não sei. E vamos dar essa... Fazer essa envelopada dela com o Exército 1 e o Exército 2. Esse nasceu com conceito, né? Nasceu com conceito, é. Eu não gravaria ela assim, solta. Nem o Papé Pop, né? É, é. Nem o, por exemplo, o Papé Pop tem a... Perfeita Simetria é a mesma música, a mesma base de bateria, tudo, eu só mudei a letra. Uma coisa de disco progressivo, assim, Pigs on the War 1 e 2, assim que... E é engraçado que às vezes vem pessoas bem constrangidas, assim, pensando que vão me magoar, assim, cara, Perfeita Simetria é meio parecida com o Papé Pop. Não é parecida, é a mesma coisa. Mas é coisa de pensar com um disco conceitual. De pensar essas historinhas que o fã vai sacar. É, porque eu acho que, se tu quer ouvir só o Papá Popó Popó, tudo bem, ouve, mas se tu quiser perder meia hora, eu tenho conteúdo. Se tu quer perder uma hora, também, não sei se para mais de uma hora eu tenho. Mas, assim, se quiser ficar, fica que a casa é tua.